Música King of Fighters Dream Match Olá, tudo bem com vocês? Hoje trago para o canal o projeto do nosso amigo Washington com a colaboração do The Paula Games Se trata do Coffee Dream Match versão 2.2 Não se esqueçam de deixar aquele like e compartilhar o vídeo E se você é novo por aqui, se inscreva para sempre estar por dentro das novidades do Mugen Vamos lá No Player Select temos poucos chars por não se tratar da versão final do jogo Mas tem suficientes lutadores para testarmos e tirarmos uns contras O grande diferencial do jogo é modo Tag System que nos permite a troca de personagens durante a luta E consequentemente aumentar o dano que sofrerá o nosso oponente Vocês poderão comprovar isso melhor durante o gameplay O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí Em breve, o Washington disponibilizará uma nova versão, corrigindo os bugs, aumentando o número de personagens, entre outras melhorias. Estamos no aguardo amigo, obrigado por compartilhar com a gente seus projetos. Deixo o link da página dele na descrição para que conheçam e deem uma força. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Também os convido para conhecerem os parceiros do canal, link na descrição. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre estou postando novidades por lá. Deixo o gameplay rolando mais um pouco. Nos vemos na próxima luta, até mais. Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado galera por assistir e compartilhar o vídeo visitem o blog para explorar mais o conteúdo Mugen e OpenBall. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.